O trabalho da Cristina traz-nos uma dimensão aos objetivos de desenvolvimento da criatividade, do talento, da relação da natureza com as pessoas, a forma como nós hoje queremos incentivar também a comunidade a olhar para a questão da criatividade, por exemplo, para a questão da inovação é algo que nos ajuda muito nesse propósito político, se quiser, nesse propósito do objetivo público, de fazer da criatividade um caminho de desenvolvimento que possa ajudar a criar mais emprego, que possa ajudar a criar mais riqueza e obviamente que como artista plástica, mas que tem também olhado para, nomeadamente para um dos elementos simbólicos mais importantes quando processionamos óbitos, que é a Lagoa de Óbito, para além do castelo de Óbito desta vida, temos essa unidade de paisagem que é a Lagoa, que tem uma força simbólica extraordinária na identidade de Óbito, quando falamos da Lagoa, nós sentimos que ela identifica automaticamente aquilo que nós somos hoje, portanto o facto do seu olhar, da sua capacidade criativa, trabalhar também com os elementos simbólicos que nos é caro e que é, digamos, do topo no nosso processo identitário, é para mim uma questão que eu gostaria de enfatizar e gostaria de partilhar aqui com todos. Temos que traçar uma banda mais larga, um horizonte maior, no sentido de envolver cada vez mais grupos, pessoas, indivíduos, seja o que for, da nossa comunidade, naquilo que designamos das economias criativas. E portanto há ainda quem faça muita confusão entre criatividade e indústrias culturais e achar que apenas se resume a criatividade a uma indústria cultural ou ao processo de produção cultural, mas ele pode, obviamente, estar em muitos outros lugares, se quisermos, em muitas outras atividades. É um privilégio estar aqui, principalmente num sítio que eu gosto tanto e onde normalmente, e já há bastante tempo, trabalho de uma forma sistemática. Portanto, todo o trabalho que vão ver aqui na galeria é trabalho feito quase todo, há duas ou três peças que não são, mas quase todo foi feito aqui em Óbidos, ou na Lagoa, ou no Bom Sucesso. Portanto, a única coisa que eu queria fazer-vos era mostrar-vos a maneira como eu vejo o Bom Sucesso e como vejo a Lagoa e como vejo toda esta zona de Óbidos. Partilhar com vocês um pouco disso e fazer também, eventualmente e humildemente, tentar que vocês vejam um pouco de toda essa beleza que existe na natureza e que está à nossa volta.